Tu falou do jogo do Tigre, cara, e eu vou aproveitar pra te perguntar uma que eu deixei passar, que é em relação a essas bets, esses cassinos, né? Quando tu falava da lavagem de dinheiro, tu falou dos influencers e tu falou de artista, né? Cantor, de funk, de trap, etc. Aí eu acabei não te perguntando, mas e essas casas de aposta aí? Essas bets da vida que tem aí hoje em dia, que tá uma febre, um monte de gente apostando. Tem alguém no chat aqui falando da luta do Bambam com o Popó, que ele vai apostar no Bambam. Então até isso tem agora, é luta de artista contra um boxeador. Então tem um monte de casas de aposta, né? Que são as bets, não sei o que bet. E aí, cara, o PCC tá nisso aí também? Tá, pô. Acho que tá. Porque, ó, veja bem, quando saiu o negócio do Tigrinho, tinha vários irmãos soltando esses links aí, né? Soltando o link do Tigrinho. E o link do Tigrinho, pra quem não sabe, é o seguinte. Se eu tenho um link e eu solto pra você, Glauber, o link, quanto mais dinheiro você perder, mais eu ganho. Do dono da plataforma. Eu ganho dinheiro por você perder. Sim. Aí agora fala pra mim, o PCC, ele tá infiltrado em tudo. Quando saiu o negócio lá do auxílio, lá, que o Bolsonaro deu de 600 reais em 1.200, os irmãos do PCC estavam trabalhando o bonde do 7, que é uma facção... Não é uma facção, é uns caras ali que é da facção, é do PCC, que montou o bonde do 7 fazendo o quê? Pegando o Cracudo, o usuário de craque da rua, pra fazer o cadastro pra receber esse dinheiro aí. De 600 reais, de 1.200 reais. O PCC teve esse bonde aí, o bonde do 7 que fez isso. Do Tigrinho é uma coisa, o bonde do 7 solta casa de apostas aí direto. Que é o bonde do 7 de Guarulhos, que o Iguinho da Capital, que é um MC aí, canta direto falando sobre esse bonde do 7. Até na música dele fala, que é só golpista, que trampa na zinco digital. Ou seja, as informações que tem nas redes digital aí, na rede social. Eles trampa com isso daí. Pega seus dados, clona cartão, faz compra com seu cartão pela internet, mexe com o jogo do Tigrinho, cria plataforma de aposta, cria site falso da Magazine Luiza. Então tem esse setor aí do PCC aí, que trabalha somente na internet. Que é até onde que nós conseguia um contato com esse bonde do 7 aí, pra hackear as pessoas, quando fecharam o setor da lista negra. Pra poder pegar o endereço das pessoas, através do CPF, através do bonde do 7. Então o jogo do Tigrinho, com certeza, tem vários irmãos aí, o bonde do 7 de Guarulhos aí, tem as plataformas dele, mano. Agora fica a pergunta, por que que essas pessoas seguem e admiram pessoas que postam o jogo do Tigrinho, sabendo que quando você perde o dinheiro ali, aquela pessoa que você segue, você admira, ganha dinheiro com a sua derrota, mano. É uma reflete aí, pô, acorda, pô. Me ofereceram, me ofereceram muito dinheiro aí, direto. Eu postei nos meus status, no Insta, postei no YouTube, falei também, mostrei. Muita gente me chama no direto, direto, eu posto uma casa de apostas aí, eu te pago tanto, te pago tanto por mês, 5 mil por mês, 3 mil por mês. Eu não posso, mano. Não posso, porque o dia que eu começar a querer ganhar dinheiro prejudicando outras pessoas, era mais fácil eu ter continuado no crime, né. Era mais fácil eu ter continuado lá. Não tem, não tem? Pra mim não tem diferença entre um cara que joga jogo do Tigrinho e um cara que rouba alguém, mano. Pra mim, das duas formas, ele tá prejudicando pessoas. E quando você prejudica pessoas, você comete crime. Ao meu ver hoje, né. A pessoa que eu sou hoje, como eu enxergo hoje, né, mano. E tudo que você faz através do sofrimento de alguém, vai te trazer sofrimento lá na frente. Porque foi o que trouxe pra mim nesse mundo aí, nesse tempo que eu tive nesse mundo aí. É isso, cara. É. Infelizmente, cara. Quantas horas aí, quantas horas aí de live aí? Quantas horas aí? Ó, esse recorde aí tu não vai bater não, cara. Porque o recorde aqui são, ao vivo, direto, 12 horas. Na verdade, o recorde são 14 horas. Eu fiquei 14. Mas com vários convidados. Foi quando o canal fez 100 mil. Só que nós batemos o recorde com o único convidado, 12 horas ao vivo com o único convidado. Mas tá com 5 horas e 45 minutos. Ô, louco, quase sei lá. Foi bem também, hein? E a audiência? A audiência você batia o recorde? Com certeza. Disparado. Falei, mano. Falei que eles iam vir aí, pô. Falei que eles iam vir aí. Eles iam vir. Falei pra eles. Conto com vocês lá, meu. Conto com vocês lá. Eles vêm, pô. Disparado, cara. Disparado. Muito, muito bem. É. Verdade, né? O brasileiro é um povo bom, cara. Que você vê. Eles acolheram a mim, cara. Um nada e eles acolheram mesmo. Claro que a maioria aí é seguidores, né? Você tá bem, mas na frente. Não, não. Não tem isso não, cara. Assim, não é... É isso, cara. É você. É a mensagem. É o momento. É... É o fato de... Tá conversando aqui um canal. Um canal policial, né? Que entrevista policial contigo. Mas, sobretudo, as pessoas estão aqui pra te ouvir, cara. Não é a mim. É você, pô. E o brasileiro, falando do brasileiro... Você conhece... Você conhece aquele... Desculpa aí, contei o meu ser, mas é que... Você conhece o... O Fahur? Ele já foi aí? Eu não vi, mano. Já, pô. Já, várias vezes. O cara é doidão, mano. Os caras não pensam se ele gosta dele. Não, mano. Os caras pensam se ele gosta dele, não, mano. Ele vai empolgado, mano. Ele fala mesmo, mano. O Fahur teve aqui... O Fahur é o recorde. O Fahur ficou 8 horas e 45 minutos. E eu me arrependo até hoje de não ter esticado um pouquinho pra bater 9 horas, né? Porque 9 horas é melhor que 8 e 45, né? Aí, isso eu já aprendi, por exemplo. Tá 5 e 45. Eu não vou acabar agora. Vou acabar depois que vai ter 6 horas, né? Isso o assunto fluir. Se tiver 6 e 40, eu vou esperar dar 7 horas, né? Você é doido? Eu tenho que jantar, filho. Você é... Eu tô até agora aqui. Eu não vou ser... Pô, cara. Nem viu o jogo aí. Quem saber que empatou 2x2, Palmeiras e Corinthians aí. O chat vai me comer. Que fugitivo que tu é, que tu não consegue ficar 5 horas sem comer, porra. Que fugitivo. Tu pediu uma pizza aí, cara? Os caras vão te achar, hein, cara. Você é doido? Peço pizza, não. Não, peço, não. Vem já chegar dia 21 pro pagode cair na conta. Como é que é? Vem já chegar dia 21 pro pagode cair na conta. É isso que eu quero. É dia 22, pô. É dia 22, né, filho? Cara, é mesmo, né? Dia 21 eles matam, dia 22 eles pagam. O YouTube paga dia 22, pô. É o dia que o Mano volta e pega o dinheiro e me dá um pouquinho. É o Mano volta que é o dono da prata aí? É. Olha pra minha cara e olha pra dele. Quem tem cara de quem é o dono do bagulho? Eu sou só o Laranja. Ah, não. É tu, hein, mano. Tu tá melhor. O Mano volta meio estragadinho aí, cara. Tô bem de aparência aí, filho. Mas é porque, olha só, eu tô 6 horas aqui contigo, cara, do mesmo jeito. Mano volta não, ele cochiga, ele dorme. Não tem como o cara que dorme e porra ganhar mais, né, cara? É louco, mano. Olha lá, olha a cara dele. A cara dele tá amassada, olha lá. Agora ele demora porque ele tá preparando o rosto. Eu só falei pra ele, eu só falei, quero sinalizar que ele não tá me vendo, não. Ele só tá te vendo. Ele botou até o microfone na frente pra não ver a cadeira amassada, cara. Abaixei a cadeira, abaixei a cadeira. É, então, é isso, pô. O cara que fica dormindo no serviço não tem como, porra, ganhar mais, né, cara? Concordo? Mas se não fosse ele, a gente não tava aqui agora batendo recorde, né? Bom, feliz aí que bateu o recorde aí, mano. E mais feliz ainda é que você tem me dado a oportunidade, ô Glauber. Nunca vou esquecer isso aí que você fez por mim, cara. É difícil, irmão. É bom que as pessoas escutem isso aí, que é difícil, mano. O cara tá, em qualquer área da vida, o cara já tá ali estabilizado, já tá ali consolidado. E fala, né, a palavra é consolidada. Daí chega um cara ali, querendo ou não, um cara que tá indo, um concorrente, assim, né, que tá na plataforma, um outro youtuber e tal. E o cara fala, não, chega aí, eu vou te dar uma chance, eu vou ouvir você, vou te conhecer, vou ver, se eu não gostar do que você é, eu vou falar, se eu gostar, eu vou falar também. Tranquilo, mas chega aí, tem a humildade que você teve. Ainda mais você sendo polícia, né, vamos colocar assim, ser um policial. E eu, ex-faccionado, a humildade que você teve. Eu acho que isso daí que trouxe muitas pessoas pra lá e foi isso aí. Será que o Glauber vai ter essa coragem mesmo? Porque ninguém teria essa coragem, ninguém teve essa coragem, o Glauber. O que você fez aí é... Se os outros falarem, você tem coragem. Aí, achei um que tem mais coragem que eu ali, ó. O cara botou pra cair, que não pode ter de saber de nada, hein. Tu é corajoso, e eu recebi muita crítica. Quando eu postei, eu já sabia, né? Porra, o público caiu de pau a ele, né? Eu interrompi e depois eu falei, né? Eu sou um bobo mesmo, né? O público criticou pra caramba, mas é isso, cara. Eu faço as coisas pela minha convicção, né, cara? Se eu tentasse agradar todo mundo aqui, eu não vou conseguir me manter, né? Então, eu tenho convicção, tinha convicção e continuo tendo que o conteúdo contigo é um conteúdo valioso, um conteúdo de interesse da população, da sociedade, de quem é meu público e de quem nem conhece meu canal, né? Então, e eu sei também que, por mais que você tenha teu canal, aqui é um conteúdo único, porque tem a minha interação, tem a forma, a energia, a vibe que vai acontecer aqui, é diferente de acompanhar teu canal. Então, o conteúdo daqui, o cara pode assistir aqui e assistir o teu canal lá do mesmo jeito. O cara assiste lá, assiste aqui. E falando nisso, como é que é teu canal? Tu não falou até agora, cara. Fala o teu canal aí pra quem quiser te ajudar, quem quiser te seguir, aonde que é? É no Frank.Oficial, Jesus é a Luz do Mundo. É o meu canal. Frank.Oficial, Jesus é a Luz do Mundo. É o meu canal. Que a única verdade que tem na vida é essa, é que Jesus é a Luz do Mundo. Eu não sei se sua religião só cresce, mas, dependendo da religião que você for, você vai sempre saber que Cristo nunca fez, nunca pregou nada que fosse pro mal de alguém e sempre pro bem. Então, a gente pode sim dizer que, verdadeiramente, Jesus Cristo é a Luz do Mundo e é eternamente mesmo. É graças a Deus que eu tô vivo. Não é porque eu sou bom, ou porque eu sou esperto, ou porque a facção é burra. É porque Deus existe. Então, eu creio em Deus. Quando eu olhar pro Frank, eu penso só o que Deus faz. Não tem uma miséria feia dessa vida. Mas Deus faz. É isso aí. Frank Ponto Oficial, então, né? É. Frank Ponto Oficial, Jesus é a Luz do Mundo. É o nome. É o nome grandão. Porque tudo que eu fazia antes, tudo que eu fazia, os outros iam lá e faziam um fake em cima. Tudo, um fake e tal. Fake, fake. Coloquei no Instagram, o cara fazia o mesmo nome, mudava um número só. Nossa. Aí, coloquei o nome já grandão. Já fiz aí. É porque é esse mesmo. Quando o hype acontece isso. Aí vai um monte de gente, um monte de oportunista também, que vai criar o nome pra ganhar em cima, vai copiar os vídeos. É foda. Ladrão tem tudo em qualquer canto, inclusive na internet. Olha só. Mano, volta e tem uns superchats aí, cara. Se ele não estivesse dormindo, ele já teria separado tudo. Mas eu sei que ele não separou. Porque ele tava dormindo. Cadê a câmera em tu? Não, não é pra rir não, pô. Fica com aquela mesma cara que você tava antes, porra. Tem alguns superchats aqui, chegaram alguns superchats sim. E a galera tá também pedindo lá uma forma de ajudar o Frank, como você falou, né? A galera vai no canal do Frank, tem até abertura agora, né? A parada tá modificando aí, né, Frank? O canal tá com abertura aí e tal. Tá dando uma melhorada, né? Mas tão pedindo... Tão pedindo o quê? Quase 90 mil inscritos lá. Quase 90 mil inscritos lá no canal. O canal de três meizinhos aí, quase 90 mil inscritos. Vai bater sem rápido. Vai ganhar a placa, ó.